E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, vamos falar de Mariah Carey e vamos oficialmente começar a nossa temporada de Natal aqui no canal. E o primeiro vídeo não tinha como não ser sobre ela, porque uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui é Gabriel, por que a Mariah Carey virou a rainha do Natal? Por que ela em específico? Como isso aconteceu? É, gente! Hoje a gente vai refletir isso, vamos entender essa história, vamos entender como ela mudou o mercado do Natal, porque o mercado do Natal mudou, tá? Existiu um mercado do Natal antes de Mariah e depois tem um mercado do Natal depois de Mariah, ok? Vamos refletir um pouco disso daí, fica comigo que vai ser um vídeo muito legal. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder começar a entender um pouco sobre tudo isso, a gente vai ter que voltar muito no tempo. Basicamente, a gente vai ter que voltar 27 anos no tempo e vamos ter que ir lá em 1993. Por quê? A Mariah lançou simplesmente o maior álbum da carreira dela em 93, que foi o Music Box. E o que que acontece? Ela tinha tido uma ascensão musical muito boa já no mercado, com o primeiro CD, com o segundo CD, que foi o Emotions, mas com o Music Box, gente, foi uma explosão mundial, um fenômeno absurdo. E esse álbum, inclusive, é o mais vendido da carreira dela até hoje. Ele já passou de 30 milhões de cópias vendidas. Então, assim, ele tem um legado muito importante, ele tem músicas muito grandes dentro dele. Então, assim, é um corpo de álbum muito magnífico. E o que que aconteceu depois de Music Box? A gravadora da Mariah, que era a Columbia Records na época, sabia que aquele passo da carreira da Mariah, o que viria depois de um grande álbum como o Music Box, seria um passo que teria que ter alguma coisa nova, porque é sempre arriscado, gente. Quando você tem um álbum muito grande, as gravadoras têm aquele negócio de encher o olho pro próximo trabalho, porque sabem que a possibilidade de um sucesso daquele tamanho, como foi o Music Box, acontecer duas vezes, seria muito difícil. Ainda por cima, num prazo de tempo perto um do outro. Então, eles sabiam que o próximo álbum tinha que trazer uma coisa nova pra conseguir manter todo aquele público que a Mariah conseguiu captar ali e também abranger novas pessoas, né, que já vão tendo ali os seus consumos musicais sendo levados em consideração pela indústria, né. Porque, afinal de contas, a Mariah já tava aí no mercado fonográfico, beirando quase cinco anos de carreira, então as coisas dela já estavam começando a mudar e o público já tava querendo novas coisas dela. Porque chega um ponto que o artista precisa fazer diferenciais, né. Enfim, começaram essa procura do que fazer para a Mariah Carey depois daquilo. E uma das coisas que foi sugerida, né, em conversas entre a Mariah e o produtor dela da época, que era o Walter, né, ele falou exatamente sobre a questão de criar um álbum de Natal. E o que que rola? A indústria do Natal antes, gente, anos atrás, não mais hoje, porque, como eu disse, existe uma indústria do Natal antes de Mariah e uma indústria do Natal depois de Mariah. A indústria do Natal antes de Mariah, ela não tinha essa coisa de vender álbuns de grandes artistas, entende? A indústria do Natal, quando se fala em artistas fazendo músicas de Natal, ela era considerada, tipo assim, quando o artista tá no limbo, ele lança um álbum de Natal, porque é uma época onde as pessoas meio que vão todas voltar o olho pra ele. Então, assim, meio que seria, tipo, o último suspiro na carreira de alguém. Então, tinha esse preconceito no mercado de pensar em uma artista fazendo um álbum de Natal. E a Mariah, por ela tá vivendo o auge da carreira dela, fazer um álbum de Natal era uma estratégia arriscada. Por quê? Podia dar muito certo e fazer uma coisa, assim, que fosse ser lembrada pra sempre, ou podia dar muito errado e acabar com a popularidade que ela conquistou com o disco Music Box. Então, assim, tinha essa preocupação de fazer as coisas acontecerem da maneira certa e de forma, assim, literalmente, pra fazer sucesso, entende? Mas, como eu disse, o preconceito na indústria era muito grande. E nessa conversa que ela tava tendo com esse produtor dela, ele deixou bem claro que era uma coisa que o próprio Tommy Motola, que era o marido da Mariah na época, se preocupava demais. Porque, afinal de contas, gente, os investimentos em cima da Mariah eram muito grandes. E fazer um disco de Natal, que era uma coisa que ia ser uma era que ia durar, basicamente, três, dois meses, era uma coisa muito arriscada. Porque o Natal, ele é assim, ele é uma loucura. Ele começa no final de novembro, chega em dezembro e depois ninguém fala mais. Então, você tem que aproveitar todas as oportunidades que aquelas pequenas semanas até, oficialmente, a data, precisa ser trabalhado. Então, o Tommy Motola sabia que o investimento também iria ser muito grande numa coisa que não ia durar tanto tempo. E o Walter tinham essa empatia pelo Natal, porque a Mariah, ela sempre foi uma pessoa muito cristã. E o Natal sempre trouxe pra ela muitas lembranças positivas da vida dela e ela sentia que fazer um álbum de Natal era ela se despertar em tudo que ela mais amava e ela mais se sentia representada. Então, ela buscou essa nova vertente, que seria o Natal, pra poder levar um novo tipo de música pras pessoas. Cantar certas coisas que tinham mais a ver com a raiz dela e não somente o que era considerado um conteúdo comercial. No verão de 1994, o Walter com a Mariah oficialmente começam a compor novas músicas. Por quê? Eles sabiam que lançar um álbum de Natal, obviamente, tinha a pressão de fazer um disco de Natal baseado com o que era clássico de Natal, histórico de Natal. Então, é aquelas músicas que todo ano elas voltam ao topo dos charts, elas são ouvidas novamente e afins. Mas também tinha aquela preocupação que era, Mariah Carey, uma grande artista, Mariah Carey compõe grandes músicas, compõe grandes hits. Por que não fazer músicas novas de Natal? Por que ficar só focado no que era clássico e o que era anteriormente consumido? Então, essa ideia foi muito batida na tecla e resolveram deixar eles criarem, eles escreverem músicas, experimentar coisas. E foi o que a Mariah fez, Mariah entrou em estúdio com ele e começaram a compor o que viria a ser três músicas novas dentro do corpo todo do álbum que foi lançado no final de 94, o Merry Christmas. Quando a Mariah começou a produzir o disco de Natal, ela começou a fazer esse álbum no primeiro semestre de 94. Então, assim, estava muito distante de Natal e qualquer coisa do tipo. E como ela sabia que ela precisava fazer aquilo, ela foi atrás de ambientações para conseguir fazer a inspiração vir até ela. Ou seja, ela redecorou a casa dela totalmente fora de época para começar a se concentrar no que viria a ser o Natal para ela. Ela precisou fazer tudo isso para ela se reencontrar nesse aspecto, numa data fora de época para conseguir compor o que viria a ser as maiores músicas de Natal que ela produziu. Uma coisa que é curiosa sobre isso é que, mesmo aí 27 anos depois de tudo isso ter acontecido, até hoje a Mariah é a pessoa a decorar a casa dela primeiro que todo mundo. Tanto que, tipo assim, depois ali de julho e agosto, ela já começa a botar coisas de Natal. Isso é uma coisa que todo ano acontece e todo mundo fica descrente porque o povo fala gente, como assim? Mas sim, gente. A árvore de Natal da Mariah já está pronta no começo de setembro. Então, ela tem mesmo um ritual de Natal bem a longo prazo para ser explorado. A primeira música que foi gravada do projeto foi o primeiro single que foi All I Want For Christmas Is You e foi gravada em agosto de 1994. Em seguida, ela gravou outras músicas novas também ao lado nas semanas seguintes. Músicas essas que viriam a ser Miss You Most At Christmas Time e Jesus Born On This Day. Um fato sobre isso, gente, foi que o álbum, ele demorou para ser anunciado. A Billboard só foi falar dele basicamente no final de novembro. Então, a expectativa do público para saber o que Mariah estava fazendo, qual que ia ser o próximo passo dela depois do mega sucesso que foi o Music Box. Estava tendo essa pressão em cima dela para isso acontecer. E anunciaram um disco festivo para o Natal e meio, tipo, engulam isso, gente. E foi o que aconteceu. Tiveram que engolir aquilo ali e todo mundo ficou meio Mariah lançando o álbum de Natal? Hum, será que era uma boa e tal? A crítica ficou mista nesse ponto. Algumas coisas aconteceram para que o disco e as músicas da Mariah começassem a crescer nos charts durante o lançamento do disco Merry Christmas de verdade. E uma das coisas que aconteceu foi o seguinte, que All I Want For Christmas, quando ela foi lançada, ela não chegou na Billboard Hot 100. Isso é uma coisa que todo mundo desacredita que aconteceu, né? Porque até 98 tinha uma regra que obrigava músicas serem lançadas como single solto para elas oficialmente conseguirem entrar dentro da parada ali oficial da Hot 100. E não isso que acontece hoje, que às vezes a música se destaca e ela estreia na parada e depois ela vai crescendo. Essa regra caducou oficialmente em 1998. No ano 2000 foi a primeira vez que All I Want For Christmas Is You apareceu oficialmente nos charts da Billboard Hot 100 e conseguiu atingir um pico 83 naquele ano. Em 2005, a música novamente toma um fôlego e aparece na Hot Digital Songs da Billboard, ficando inclusive no topo ali na época. Então assim, olha para vocês verem. A música foi lançada em 94, ela conseguiu aparecer na Hot 100 apenas nos anos 2000 e depois no ano de 2005 ela volta a subir nos charts, mais nos charts de música digital. Então assim, a música era requentada todo ano, mas mesmo assim era uma coisa que estava crescendo através dos anos no gosto popular. E uma curiosidade foi que durante todos os anos seguintes, do ano de 2006 até o ano de 2008, All I Want For Christmas Is You voltava toda vez para os charts, mas nunca era elegível a entrar oficialmente na Hot 100. Ela era sempre dita como música que já foi lançada, então não pode ser considerada. Mais uma regra que acabou também caducando aí, que permitiu tanto que anos depois a música conseguisse atingir o topo. Depois basicamente de 26 anos lançada, a música oficialmente consegue chegar no topo da Billboard Hot 100 no ano de 2019, liderando a parada aí no dia 21 de dezembro de 2019, uma semana antes apenas do Natal, por causa que ela teve simplesmente uma chuva de downloads digitais. Contabilizou mais de 27 mil downloads, mais de 46 também milhões de streaming da música, o que fez com que a Mariah subisse do dia para a noite para o topo do chart, porque a música estava escalando, gente. O que vinha passando as semanas, ela ia escalando e subindo, porque era muito ouvido All I Want For Christmas. Aí quando chegou no topo da parada, só foi acontecer uma semana antes do Natal. E com isso, Mariah consegue o seu 19º single em primeiro lugar. O disco Merry Christmas da Mariah é o álbum de Natal mais vendido de todos os tempos. E nos últimos 20 anos aí, ele conseguiu passar mais de 20 milhões de cópias vendidas mundialmente, tá? É, meu filho, não é pra poucos. 20 milhões de cópias com CD de Natal. Essa ida e volta da Mariah nos charts de Natal fizeram com que ela começasse a ganhar muito mais relevância durante essa época do ano. E a marca dela ficou muito registrada por causa da música All I Want For Christmas Is You, basicamente, durante os últimos 20 anos. E por causa disso, ela acabou sendo considerada a rainha do Natal. Além disso, os shows de Natal que a Mariah promove todo ano, as tours de Natal, elas são esgotadas de vendas rapidamente, porque são shows incríveis, onde ela, além de apresentar os clássicos de Natal, ela também apresenta as músicas inéditas de Natal dela. E ela chegou a lançar um segundo álbum de Natal, não fez tanto sucesso quanto o primeiro, mas seguiu meio que a mesma fórmula, trazendo músicas antigas e também novas músicas natalinas. Curiosamente, no ano de 2020, agora, a gente vai ter uma nova experimentação, vamos dizer assim, da Mariah, com uma das músicas mais incríveis de Natal que ela fez, basicamente, há 10 anos atrás, que foi a música O Santa, em que ela vai apresentar, nesse novo especial que ela está fazendo para a Apple TV, ao lado da Jennifer Hudson e da Ariana Grande. Então, acredita-se que a nova versão da música vá ser lançada como single na próxima semana, como na primeira semana de dezembro, e que essa música, com o lançamento do vídeo e toda a apresentação da Apple TV, essa música consiga se tornar o vigésimo number one da Mariah, e não somente isso, se tornar o segundo hit de Natal da carreira dela. Mais que merecido, porque a música é simplesmente sensacional. Agora eu vou perguntar para vocês, quais as expectativas de vocês para o Natal desse ano e para esses próximos lançamentos da Mariah? Vocês acreditam que a música com a Ariana e com a Jennifer Hudson vai bater o topo da Billboard? Comenta aqui que eu quero saber. E comenta aí também o que vocês esperam do Natal esse ano. Tem artistas lançando álbuns de Natal legais que eu devia escutar? Enfim, manda aí o seu comentário que eu quero saber o que você acha, tá bom? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo nosso, aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.